Galo! Galo! E depois, acho que o equipe parou um pouco para ir vendo opções. O importante para mim é conhecermos com meus companheiros. É um equipe que vem trabalhando juntos há muito tempo. Então, acho que o mais importante para mim é que eles me conheçam e que eu conheço eles. Já deu para esses dias conhecer bem os colegas, os companheiros? Já está bem entornado aqui no Atlético? Sim. Me tratam muito bem desde o primeiro dia que cheguei. Desde a torcida até meus companheiros, até o corpo técnico, até o clube, os dirigentes. Acho que sempre me tem mostrado que querem que eu esteja cómodo, que esteja contente aqui. E estão conseguindo. Esperemos que a partir do miércoles, já do primeiro partido, mesmo que seja de treinamento amistoso, podemos devolver-lhe essa confiança com goles e com bom rendimento. Prato, nesse início de trabalho, o que você acredita que tem sido um pouco mais difícil? O entrosamento com os novos companheiros? Ou quem sabe se adaptar a um estilo de jogo que talvez é diferente do que você tinha no Vélez? Sim, acho que o mais difícil é voltar a jogar de centro-delantero. Eu acho que, além de que é minha posição, eu jogava de meia punta, mais atrasado. Acho que voltar a tomar essa posição de a pouco me vai ir costando um pouco, mas acho que com os grandes jogadores que há aqui é tudo mais fácil. Hoje se viu no trabalho colectivo que eu tenho quatro, cinco chances muito claras de gol, e eu consegui convertir. Então, acho que, nesse sentido, o mais difícil para mim, capaz que é voltar a ser centro-delantero, centro-delantero, em um esquema tão bem trabalhado como é o deste equipo. Prato, você foi muito bem recebido aqui, recebido muito bem pelo Danilo Pires, que fala espanhol. Pelo Luan também, que é muito amigo do Dátolo, já conhece a Argentina. Como é que tem sido essa relação com esse pessoal todo aí? É uma boa relação. Eu acho que Luan e Dátolo são muito bons amigos. Se nota e se vê em todo o tempo do treinamento. E acho que me estão ajudando tanto como Danilo e como todo o equipe a incorporarme ao grupo. É muito fácil. Eu tento entender bem o português. Para mim é muito difícil, porque sou uma pessoa que não me preocupo muito por aprender. Entendo muito como me falam, mas o que mais me custa é falar. Então, acho que eles me estão ajudando muito a isso. Prato, com a saída do Tardelli, você sente que há uma pressão ainda maior para você ser o grande protagonista do ataque do Atlético em 2015? Sim, acho que foi o melhor jogador do Brasil, da Liga. Então, suplantar a ele, acho que ninguém vai poder suplantar. Nenhum jogador, nem eu, nem uma incorporação. Porque é um jogador que hoje é o 9º titular da seleção brasileira. Então, é muito difícil. Mas o que eu vou tentar é devolver a confiança e tentar demonstrar para quem me trouxeram, que é para fazer gols e para sumar no equipe. Lamentablemente, para o equipe, Diego se foi. Mas para ele é uma oportunidade única. Então, acho que o melhor para ele era ir. E eu deseo, além de que o conheço muito pouco, muita sorte. Como você está esperando esse primeiro encontro com a torcida, os íntios do Atlético? Sim, claro. A torcida nas redes sociais sempre me trata muito bem, me fez chegar seu carinho. E, bom, estou esperando o primeiro partido para, obviamente, sentir essa gente e essa grande hinchada que tem o Atlético Mineiro. Lucas, você já disputou o Libertadores. A marcação no Libertadores é mais pesada, é mais forte. Você vai trazer isso também para o seu estilo de jogo aqui no Atlético? Apesar de você jogar lá na frente, vai voltar para marcar também? Sim, meu estilo de jogo é assim. Sim, sempre tento trabalhar para o equipe, sobre todo quando o equipe não tem a pelota em ser o primeiro em defender. Somos um equipe de ataque. O que vejo e o que he visto no ano passado de Mineiro e este ano, é que somos um equipe muito ofensivo. Então, quando tem que defender, tenho que ser o primeiro em tentar recuperar a pelota. Então, vai ser importante para o equipe que eu defenda. Eu fiz isso em todos os equipos que he jogado e sei que o Libertadores é muito difícil. Então, precisamos de tudo e o compromisso de todos para tentar chegar às instâncias finales. Então, vou tentar fazer o mesmo trabalho que sempre, que é ser atacante e o primeiro defensor quando não temos a pelota. O técnico Leverkup já chegou a conversar algo contigo de que você será mais aproveitado na Libertadores, que é a principal competição nesse primeiro semestre, ou ainda não? Não, pessoalmente, a solas com o treinador não falo. Sim, a nível grupal, ele falo. E, bom, acho que os objetivos, já os disse na primeira conferência, que ele nos deu, que é pelear tudo o que joguemos, mais além de que seja a Libertadores, algo muito especial, muito importante. Acho que tanto no torneio local também tem que tentar pelear. Então, acho que o importante e o primeiro que temos é a Copa Libertadores e tem que pensar nisso. E depois, quando me toque falar personalmente com ele, bom, falaré, mas não falo nada personalmente, mano a mano, com o treinador. Lucas, hoje a gente ouviu bastante o Lever dando algumas instruções, falando alguma coisa durante o coletivo. Você falou sobre esse problema da língua. Dá para entender tudo o que ele fala no treino? Sim, sim. Entendo quando me falam. Se me falam tranquilo, entendo. E quando o treinador e meus companheiros me falam, me falam direto e bem marcadas as coisas que tenho que fazer. Então, entendo bem. Mesmo quando vocês me falam, entendo. O problema para mim é falar. Quando vocês me falam, entendo tudo. O Prato, hoje a gente viu um coletivo muito intenso. Todo mundo querendo mostrar serviço. Como é que vocês lidam? Tendo que mostrar serviço e tendo que tomar precaução para não machucar. Sim. Bom, mas em todos os grandes equipos passa isso. Hoje me falam estar em um equipe que tem três equipos, praticamente, que podem jogar em qualquer lugar. Somos 30 jogadores que podem jogar em qualquer lugar. A diferença de um e outro é muito pequena, mínima. Hoje me toca compartilhar plantel com eu, que é o delantero que saiu campeão da Libertadores, goleador. Então, são jogadores que um não pode acreditar. Eu, pessoalmente, estou muito feliz de compartilhar plantel com esses jogadores. Então, a competência é muito boa. Então, devemos todos estar ao 100%. Obviamente, tentamos não lastimarnos, não machucar. Mas a exigência de ser um equipe de tanta competência é esta. E temos que estar à altura.